E aí galera, aqui é mais um vídeo de Super Grozelha Me desculpem por assistir que eu mudei, mas ficou totalmente horrível A que eu fiz ficou totalmente diferente, né? Mas vamos continuar aqui Estamos continuando aqueles vídeos que a gente tava testando alguns mods Eu não me lembro muito bem o que a gente tava fazendo Eu me lembro que a gente fez o Animal Bike Prime Primeiro porque meu inventário tá cheio de coisas do Animal Bike Só deixa eu deixar de dia Deixa eu deixar de dia Ah, esqueci Aqui tem Hoje aqui tem dois amigos meus Arthur e Vitória, dois gêmeos Cheio, por isso são gêmeos Não É Arthur e Vitória cheio Tá, então vamos continuar aqui Ai, que fofinho Então, eu vou E você tá com o rosto na mão? Tô, por quê? O que é isso? Animal Bike Pronto, vamos continuar Tá bom É, então Eu sei que a gente usou o Zeex Usou o Breeders Ah, acho que eu não treinei o Lord of the Rings Mas vou deixar ele pro final Né, então É o mais legal, né? Eu não diria que é o mais legal, Arthur Mas Ele é legal, mas não o mais legal Então vamos continuar aqui com a Então eu vou botar aqui o More Creators O bicho mais estranho aqui Ah, é, também tem o Mozombies A gente vai botar os dois juntos Vamos botar More, tá bem? Vamos testar o Mods More Sharks Então vamos ver aqui se eu encontro O que eu quero Tem um bicho Tem um bicho bem legal aqui, ó B Aqui, bigola O que é isso? Eu vou colocar o bigola Bigola Então, olha Achei um bicho Esse daqui é um meio arriscado Mas vamos continuar Você tá no creator Tô, por quê? Eu só tô testando mods Mas por que então tá arriscado? Porque ele é um boss Podemos dizer que ele é um boss, né? Pequenininho Mas super poderoso Vai ancar pedaços da pedra Da terra Foi um negócio que você viu e você ficou com medo O quê? Foi um negócio que você viu e você ficou com medo É Em todos os computadores Dá pra filmar? Não, só nesse Então vamos continuar aqui É Então isso é um bigola Eu vou deixar no survival Só pra verem o perigo Socorro E ele fica lançando blocos gigantes E recuperando outros Ai, mamãe Você tá com um bigola? Tô Bigola atrás de mim Ai, legal Tô com o melhor de carvão Então tá bem Só tem um litro de matal Cadê ele? Uou Ali Ah, eu esqueci Também vou precisar de matar Ai, droga De novo Morto por um bigola Tá bem Vamos continuar longe daquele bigola Vamos continuar aqui com Mocreators E depois vamos para o Mozambique Ai o Mocreators tem Adiciona animais fofinhos E também adiciona Na monstros Horríveis Então aqui, ó O mais legal foi o Ciberseco O mais legal foi o Big Golem Segundo foi o Ciberesqueleto Esqueleto Elefanto River Ó O Carreiro O Cucadile O Reaberto Aqui, ó Reaberto Cadê? E Só falta Vamos pegar mais um É Got Não sei o que que é Mas vou pegar Got Não sei o que que é Cabra Então Got Então Got é essa cabra aqui Inútil Vamos para o próximo Que é o rato É um rato Gigante Podemos dizer Weaver É um dragão Silver Skeleto Letton É esqueleto É isso aqui Wow, ele é 10 Também acho isso Ogro É isso daqui, né Esse negócio de duas cabeças W. Wolf Lobo É Lobo Meio amedrontador Inflamerate É o fantasminho Aqui no Laboratório do medo Lá ele me matou Seu maldito fantasma Achei um boss aqui também Qual boss? Ah, boss Ah, legal Gostei dele É que o Arthur também está jogando Minecraft Só que Em outro computador É, vamos continuar aqui Vamos aproveitar que está de noite E vamos ver os meus zombies Wow, esse ball estava muito cheio Estava cheio de três coisas É Ele está vendo o Battle Ele está em uma torre Battle Towers Battle Towers Mini-gola Quando você bate no gola Ele tem que ficar parado Uhum Fica vermelho Tá bem Vamos usar esse daqui primeiro Cadê? Qual é esse? Ah, zumbi Eurobrine Ele é o Eurobrine de verdade Ele só tem olhos brancos E é super rápido A verdade é que ele se teletransporta Igual o Eurobrine Então vamos continuar Zumbi Norte É o Zumbi Norte Uou Que legal Legal O Zumbi Miner O Mineiro O Zumbi Cookie Zombie Eu não sei quem é Cookie, né? É o Cookie Monster Do Vila César Eu nunca vi isso Tá bem, Arthur? Nossa Nunca vi Vila César Então aqui tem o Cookie Pra quem conhece Vila César Cookie Monster Aí o Zumbi King Ele usa a coroinha Cadê ele? Ali, ó Ele usa a coroinha Ah, tem um pro castelo Vamos continuar aqui Zumbi King Nerves Zumbi King Dois Zumbi King Zumbi King Zumbi King Tá bem Nether Zombie Uou, que legal Parece até o Pigman Zumbi Zumbi Pig Zumbi King O que é isso? Ah, o Esqueleto Ele não é praticamente o Esqueleto, né? Mais Pra mim ele parece mais o Hulk branco E aqui o Cibola Esse é o Mozambis Mozambis Esse é muito legal Então eu vou continuar aqui Então eu vou continuar É Qual Mas tem Já esqueci Então vamos passar de página Não sei se eu já mostrei o Flans Mode Eu tenho todos os packs do Flans Mode Menos o De Armas Que é pra Que não é pra 1.5.2 Não? Não Infelizmente não Aí tem metralhas Bazucas E pistolas Também tem as pingalhas Eu não tô conseguindo Colocar Ela não tem metralhas Não tem metralhas Não tem metralhas Uh Long shot Melhor Melhor Ele tá pedindo pra aumentar a tela Mas na edição Não aparece o fundo Assim É que eu tô usando a tela menor E esse daqui o que é Essa daqui é outra espingada Né? Vamos ver se ela funciona Boa? Mesmo É Que a gente vem quando me deu medo Pronto Vamos continuar É E tem os veículos do Flans Mode Os espaciais O do Tron As motos É As motos E skate do Tron Nunca vi os skates Deixa eu ver Deixa eu ver Não Deve ser A da Odisseia Que é o Tron De dois mil e Não sei se é De dois mil É mil novecentos Alguma coisa É Eu sei E aqui os aviões Da segunda guerra mundial Vamos continuar aqui Eu vou dar só um passeio De avião pra gente Pra vocês verem como é Esse avião é dez Já testei Já? Já Tá Então vamos deixar de dia Pra gente poder ver E a gente aproveita que O sol Nossa Entendi porque você disse Que ele é dez Ele é super dez Dez até demais Então eu vou continuar aqui Qual a entrada desse avião? Acabei destruindo ele Vou botar uma pista Nossa meu Deus Botou fogo nas... Ah até que é bom Tirar as árvores do caminho Só um segundo que eu vou Só um segundo que eu vou tirar as árvores E já volto Tchau Pronto Voltei E tcharam Uma perfeita pista de voo Não perfeita não é mais dá pra voar Vamos começar aqui O tamanho do avião Essa é a dificuldade Se levantar a voo vai ser um pouco difícil Pronto Já explodiu o avião Pronto Vamos entrar no avião Epa ele explode Onde é que ele trata disso? Olha eu tô falando sério Eu acho que vou pegar outro avião É melhor Porque esse aí só entra e explode Esse é muito grande A minha porta é o Creeper Gravou? Gravou? Desculpa Esse aí foi meu pai Então vamos continuar Diz que ele era o mais fácil de fazer Esse aí deve ser o mais O primeiro a ser feito da segunda guerra Esse aí foi o avião Que Santos do Monte Usou Também vai Vamos Não Deve estar em inglês Aqui Então vamos Levantar o voo 3 2 1 Desculpa esse som Vou abaixar o som Só um segundo que eu vou abaixar o som Não gosto do som Melhorou? Vai Fala a verdade Melhorou bastante Droga, droga Árvore, árvore Se bem que Ah, esse quebra Mas não foi fácil Pronto Já tô sem o avião O avião também bota fogo Perfeito Olha, eu tô achando que esse avião não está pronto para levantar o voo Acho que também não Tá levantando o voo Uhul, levantou o voo Uhul Tchará Pronto A gente tá no meu ar Vou pegar uma armada Então vamos estar lá no castelo É Era o que a gente pretendia Então vamos continuar aqui Ah, legal Matou de gelo Não sei se eu já mostrei o BattleTorch Mod Já não mostrei Vou mostrar agora Ih, deixa eu te fazer um vídeo também Eu faço depois Tá bem, vamos continuar aqui Acho que já entrei nessa torre Não sei por que Então as torres tem blenders Ah, preciso de uma torre Torre, torre Torre, torre Então vamos Levantando Cadê? Não consigo ver nada Não consigo ver nada Ai, nossa, eu tô no avião Você tá aqui? Eu tava dentro do avião Achei que eu tava botando tocha Por isso que eu botaram tantas explosões Oh my gosh Pronto, aqui ó Viu? Tcharam Ele fica tirando bolas de fogo Oh E com itens também Oh A melhor parte mesmo é que ele dropa Redstone Não, acho que ele só dropa diamantes E... Esqueci Diamante e ouro E no baú lá de baixo ou lá de cima tem Diamantes Ouro e redstone Tá bem Achei a parte que abriu um buraco no chão Não abriu não Abriu Não abriu, aquele dele é gráfico Então vamos continuar aqui Então vamos continuar aqui É... Vamos ver Super Heroes Não sei se mostrei Mas tem as roupas dele E tem a... Os... Tem algumas coisas que você pode usar Com o homem de ferro você pode lançar canhões E... Atirar Você pode montar um mijoneer Né... Vou mostrar pra vocês Tem armas Você pode montar um mijoneer O... O escudo do Capitão América E o carro... E a arma do Capitão América Então vamos continuar O Budas eu sei que eu já mostrei Tem mais algum que eu... Ah! É um mod que eu baixei Um novo mod que eu baixei Ainda não usei nenhum vídeo meu Mas é mod, né? Então vamos mostrar Quem joga Mario sabe... 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 Como funciona, né? Já... É... O jogo do Mario lá Quando o Mario fica pulando De parede em parede Assim... Ele... Tá em uma parede aqui E solta pra... E vai subindo Então... Esse mod faz isso Ele se chama Wall Jump Tem gente que pode chamar ele de Pulo do Mario Sei lá... Eu chamo ele de Pulo do Mario E... Eu vou mostrar no Trevival só pra mostrar que eu não tô roubando Vou pegar... Só deixa eu ver se os controles estão certos A whole jump Vou deixar no Trevival... Vou deixar no Survival E vou mostrar pra vocês O que que serve... Call Jump Calma... Droga... DROGA... Só deixa eu mudar os controles Porque eu não tô muito bom com o wall jump Tá Concluído, concluído Droga, vocês viram que eu quase cheguei ao topo, né? Mas acho que agora eu consigo, vamos Não consigo, essa droga Desculpa, gente, acho que vou mostrar isso aqui mais pro final Mas acho que só falta esse, né? Tem mais algum que falta? Não, né? Então vamos mostrar logo E depois a gente vai para a Terra Média com Legolas Droga Aí lá vai ter a Terra dos Homens A Terra dos Elfos Tá bem Droga Consegui, consegui, consegui Cheguei ao topo Uh, consegui Não disse que ia conseguir Então eu continuo aqui E agora por último Por último Eu vou montar aqui o portal para a Terra Média Só no segundo E aí galera, já montei aqui Desculpa, demora que o jogo do Arthur travou Eu queria ajudar ele sem ter que parar o vídeo Então eu cliquei no... Mas o portal é simples de fazer Você pega a lava Pega o anel E dropa o anel O anel na lava Só pode fazer uma vez por mundo Viu? Não funciona mais Vamos entrar lá Ah, e para quem for fazer isso Quando você vai botar o anel Pá Faz uma explosão Ok? Então Agora estamos indo para a Terra Média Deixa eu ver Tá Tem que acontecer alguma coisa errada Uh, meu Deus O que que ouve A Terra Média não parece muito a Terra Média, né Porque você precisa ficar procurando Ah, calma, tem alguma coisa Gente Quando eu encontrar alguma coisa Eu volto Tchau E aí galera Então Nesse tempo Olha só o que eu achei Olha só o que eu achei Achei, achei, achei Uh Esse lugarinho da hora Eu não sei o que que é Ah, legal O lugar dos A mina de humanos Legal Oi, como vai? Oi Acho que são mais doentes, né Pelo tamanho deles Oi, vestinho É, também acho que são doentes Com barba Doentes mineiros Você deve estar numa mina Foi isso que eu acabei de dizer Ah Olha só Agora não Duar É São doentes Uh, mas está lactis Bastante, difícil Está lactis ou está lactitila? Adivina, adivina, adivina Adivina, adivina Adivina, adivina Nossa, meu nome é mina grande, hein É Very big Então, oh yeah Oh yeah Tornado Yeah Então vamos explorar essa mina Mas é sério, nunca encontrei uma Essa daqui é a primeira que encontra Nossa, mas tem quanta coisa boa Se estiver me jogando e encontrar isso Entra Se os doentes se atacarem Porque não sei se eles atacam Quando estiver no No Survival Mata ele Mas, nossa Tem muita coisa boa Tem um monte de ferro E se você tiver sorte De ver Quando você Tem uma mina Do lado Tipo, acho que Aqui tem alguma parede Aqui Que dá Uma mina Que tem uma mina Lá Para vocês verem Olha, cadê? Tá bem Vamos voltar aqui E eu mostro Para vocês Acho que aqui, ó Olha aqui, ó Uma mina Du, 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 du Dez, não é? Porque se vocês encontrarem Esse negocinho aqui, ó Entra Entenderam? Entra Entenderam? Tão vendo o que mais Nós temos aqui Ali, ó Tão vendo lá? Acho que lá é o bar dos hobbits Dos o quê? Hobbits Você deixa a música ligada? Deixa, mas bem baixinho Eu sei, ela é mais irritante Aí, só um segundo que eu Não consigo ouvir essa música Não melhorou, gente? Vai, fala a verdade Muito Só deixa eu deixar Aqui, quatro Só deixa eu Dá pra ver Não, acho que eu vou deixar No cinco Vai ficar mais alto do que cê Cinco, seis Vai, seis Ah, é, se não deixa o som ligado Vou ligar aqui O que é isso? O que é isso? Cadê a entrada disso? Sem porta, sem nada A entrada é aí Mas cadê a porta? Acho que não tem porta Você tem que entrar Ah, tem uma porta Tem uma porta Não disse que era aí? Não Não é que você acende É um box Melhor eu dar meia volta Saí Uhul Sou um fantasma Atravessar a porta Uhul Tá bem, vamos Deixar o som na metade Ah, ali com certeza vai ter orque Onde? Ah, cê já tá vendo um orque? Aqui é a terra dos orques Cê passou pro tempo escuro O tempo feio Quer ver eu mudar de tempo de novo? Mudou Mudou Tcharam Escuro? Quer dizer, não Escuro? Claro Claro Escuro Claro Eu não sei como é que a parte de rede fala É Luz Luz escuro Luz escuro Cê sabe? Uhum Como é que É No lado escuro da ilha? É Escuro Escuro Claro Claro Escuro Claro Escuro Claro Escuro Claro Vamos Então vamos continuar Vamos ficar no lado bom da ilha Vamos ficar no lado bom da ilha Nossa A torre dos humanos Jura? Uhum A gente Oi irmão Como é que é verdade? O nome Nossa armadura deles é bem legal Uhum Uhum Sai desse mundo Já tem cogumelos aqui Não sei pra plantar E eles não estão no chão de Bom, pece O que? Não estão no chão de iron O que tem iron? O chão de iron Não Acho Tem uma pedra daqui Ah, da terra média? Uhum Ali tem outro Ah, ali tem outra mina Outro dos humanos Ali tem Ali tem o ferreiro dos humanos Ferreiro ali é o que? Eles são só pedras mesmo, né? Legal Então vamos visitar o ferreiro Tcharam Então aqui é o ferreiro Como é que tem o ferreiro? Eu nunca soube Nem eu Olha só Vou pegar duas ferramentas Uma Machado E picareta Pronto Gosto de encantamento Sério? Machado dele Tá bem Como é que é? Cadê o livro Encantado? Lá vai pro cu Não, mas tá bem Deixa Então vamos pegar Aquilo criativo Ah, chegou Ferreiro Nossa Legal Agora Machado tem amor Tá bem Vai Nossa Aqui só tem as mesmas coisas Meu Deus Tome de proteção Um bar Um bar E um amigo Bar dos orques Olha Um bar Vou ver se isso vai me achar de bom. Bate bem. Escuro? Não, escuro? Claro. Será que esse o arco foi pro... 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 Bom, vai. Bombe da ilha. Ele tá vivo. Não tem outro lugar para ir? Para... Cadê os hobbits? Os hobbits... Os... Também não sei. Cadê o seu anel? O anel celular. Não, o anel eu já perdi. Eu acho que por aqui ficou mais um vídeo de super groselha. Deixem seus comentários. Só um segundo. Então aqui acaba mais um vídeo de super groselha. Deixem seus comentários, inscrevam-se, acionem para o gostei. Tchau! 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 Tchau!